Fala comigo, pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo nós vamos ver como você faz para identificar a saúde financeira de um banco, tá bom? Vamos para a tela. Aqui na tela eu estou com o Banco Data, bancodata.com.br. Descendo aqui nele, a gente já sabe sobre o propósito desse site. O Banco Data ajuda investidores de renda fixa a conhecer melhor a saúde financeira de bancos, financeiras, cooperativas de créditos e corretoras de valores que atuam no mercado financeiro. Então nós sabemos que se você investe em renda fixa, você é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil reais por CPF. Eu estou aqui no site do Fundo Garantidor de Crédito. Se você nem sabia que eles tinham site, então aqui ó, fgc.org.br, tá bom? E aqui ele vai te passar essas informações que eu acabei de falar. 250 mil reais por CPF ou CNPJ ou 1 milhão até 4 anos, tá bom? Então você consegue ressarcir o seu dinheiro. Aqui eu separei um caso que foi o caso do Banco Neon, onde ele teve problemas financeiros e teve que pagar um valor considerável para os seus clientes. Aqui a gente consegue ler, a gente vê as datas que foram informadas, as épocas de pagamento para quem tomou essa volta aí, né? Volta não, o banco faliu e tinha que pagar. Então quem tomou esse prejuízo ia ter que receber esse dinheiro. E aqui tem as datas. O que que eu quero, onde eu quero chegar com isso? Que o Banco Data, ele ajuda a gente a identificar a saúde financeira do banco. Então a gente não vai correr esse tipo de risco. Lembrando que risco-retorno, quanto maior o risco do banco, maior o retorno que ele vai te dar. Por isso que a gente vê muito CDB com 200% de retorno, CDB com 140% de retorno, tá bom? E os bancos mais consolidados como Itaú, Bradesco e Santander, eles te dão 89% do CDI, entendeu? E aqui a gente consegue ver isso. Aqui eu já tinha feito alguns bancos, mas vamos olhar só dois aqui mesmo, só para você entender como é que fica. Então vamos olhar o Itaú, você escreve Itaú, dá um Enter, ele já vai procurar. Então ele vai te dar o Itaú, né? Vai falar de onde que ele é, vai falar os outros bancos, né? Afiliado ao Itaú, Itaú BBA, Banco Itaú BMG, consignado. Aqui ele vai falar toda a ramificação do Itaú, mas a gente vem direto aqui no Itaú mesmo, tá bom? Só Itaú. Vai abrir uma propaganda, você fecha. Isso aqui não é vírus, não é nada, tá? E aqui a gente tem a saúde financeira do Itaú. Então a gente tem lucro líquido, 6 bilhões, patrimônio líquido, 150 milhões, bilhões aliás. E outra coisa, aqui não é somente bancos que estão com o capital aberto na Bolsa de Valores. Aqui você vai ter, tanto que tu fala lá, banco, corretora, pode não estar com o capital aberto na Bolsa de Valores, tá bom? Aqui você consegue identificar tudo isso. É o site oficial, nome fantasia, data de razão social, CNPJ, data de abertura. E aqui é um dos mais importantes, né? Que é saber se o banco tá dando lucro ou, pelo menos, não tá dando prejuízo. Então aqui a gente vê que o lucro do Itaú é lucro de bilhões. 2018 bilhões, 2019 aumentou, 2020 diminuiu, 2021 subiu. Então eles vão atualizando isso aqui de forma parcial, né? Vai esperando o relatório dos bancos. Conforme os bancos entregam os relatórios, eles vêm e atualizam. Tem alguns bancos que não estão atualizados, tá bom? E aqui você vê, aqui em cima, mais importante, índice de basileia. Tem que estar mesmo nessa média, tá? E o índice de imobilização. Acabou. Olhou isso daqui, você já tem toda a característica do banco que você precisa olhar, tá? Aqui ele dá de forma visual o histórico do lucro líquido, mas tá bem tranquilo. E aqui embaixo são outras informações do trimestre, tá? Então ele vem falando do trimestre, resumo operacional, resultado não operacional, lucro líquido, tá? Aqui vai ter muita informação, patrimônio líquido, tá? E aí você vai descendo. Agora, vamos ver um outro banco. Vamos chutar um outro banco aí. Vamos ver o Neon, né? Já que a LIT estava falando do Neon, vamos ver se tem alguma coisa do Neon. Neon. Vamos voltar. Escrever Neon. Apareceu aqui já Neon, Minas Gerais, tá? Vamos lá, Neon, publicação 2018. Então aqui, ó, o Neon, ele parou em 2018, não tem mais, tá? Não tem mais falando do Neon. Então, provavelmente, foi naquela época que teve aquele problema ali, que é essa reportagem justamente de 2018. Aqui, ó, o pagamento ocorrerá até o dia 17 de setembro de 2018. Porém, aqui eu não consigo ver quando foi feita essa matéria. Então, o banco data é pra quê? Pra você sair dessa enrascada, entendeu? Você sai desse problema. Você olha qual é o banco, como está a saúde financeira do banco e se ele estiver com muito problema, você nem entra. Vamos ver um outro banco aí. Banco Bradesco, não. Vamos ver. Sei lá, Banco Máxima, que era um banco que estava capengando aí até... Era um banco que dava uns retornos muito bons. Rio de Janeiro... Ah, tá 2021, então ele... Em 2018, realmente, ó, prejuízo de 25 milhões e depois ele se acertou aqui, ó. Teve lucro de 38, lucro de 70 milhões e agora em 2021, lucro de 34 milhões, tá? Então, tá atualizado, 2021. O lucro dele não é de bilhão, mas o lucro dele é de milhões, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Cadê o Basileia? Vamos aguardar aparecer aqui na tela. Vamos ver pra aparecer o índice de Basileia imobilizado, mas aqui embaixo a gente consegue ver, ó, que tá bem tranquilo também, tá? Aqui, ó, deve ter aparecido lá. Aqui, ó, apareceu. Tá no laranja, tá ok. E aqui tá no verde, tá ok. Então, o Banco Máxima, aí você vai lá no site. Ah, CDB, Banco Máxima pagando, sei lá, 130%. Opa, opa, vou dar uma olhada aqui no Banco Data pra ver a condição dele. Olhou, tá tranquilo. Não tem problema nenhum. Vamos olhar só mais um. Vamos olhar aqui só mais um. Cadê? Ah, aqui, ó. Propaganda tá na frente. Vamos ver só mais um aqui. Pô, tinha um que eu queria lembrar o nome. Ah, Banco Original. Lembra do Banco Original? Você tem conta no Banco Original? E você, já passou algum problema desse? De você tá com dinheiro num banco que o banco faliu? Se você passou, fala pra gente aí. Eu nunca passei por isso, graças a Deus. Então, o ideal era você passar pra gente poder saber como que tá. Olha só aqui, ó, o Banco Original. Banco Original tá atualizado em 2021, porém, o lucro dele, o lucro líquido dele é de menos R$ 265 milhões. O patrimônio líquido de R$ 2,7 bilhões. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, o Banco Original é um banco que está tendo prejuízo seguido e aumentando. Então, ele tinha 2019, R$ 11 milhões, 2020, R$ 481 milhões e 2021, R$ 537 milhões. Cara, esse banco pode aparecer pra mim oferecendo 300% do CDI. Eu não vou colocar o meu dinheiro lá. Eu acho que não vale a pena, tá bom? Então, existem diversos bancos. Se você procurar, você pode achar um aplicativo que tem os bancos. Tem um aplicativo, o nome dele eu acho que é Renda Fixa. Você acha o banco lá? Opa, deixa eu olhar no Banco Data pra ver a saúde financeira. Eu acho que não vale a pena o sacrifício pra você poder saber, aqui, ó. Pra você poder saber se você tomar um calote, quanto tempo vai demorar pra você receber aquele dinheiro, talvez você precise daquele dinheiro, fora a preocupação. Então, se você não quer preocupação, não quer estresse, fica longe desse tipo de banco que está endividado aqui, ó. Então, foi bem legal que eu consegui achar dois bancos bem positivos e um banco que está negativo. Pode mudar isso aqui? Pode mudar. Então, quando mudar, você vai e faz o seu aporte no banco original. Então, o vídeo era sobre isso. Se você opera preço e volume, quer aprender o método iCoffee, vai na descrição desse vídeo e vai nas nossas playlists, tá bom? Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui. Você sabia que pode melhorar seus resultados na bolsa de valores operando o rastro dos grandes plays, utilizando preço e volume? Veja o que estão dizendo nossos alunos. Para ter o mesmo resultado que eles, clique no link do primeiro comentário desse vídeo e saiba como. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto